Primeiramente, a gente deixa aqui então a nossa indicação para você que precisa de uma ajuda jurídica, um advogado especializado em concurso público, a gente indica aqui, ó, doutor Agnaldo Bassos. Vassos anos de experiência em todas as fases do concurso, desde a anulação de questão até também trazer de volta aí o candidato reprovado injustamente num TAF, num exame psicológico, psicotécnico, seja qual for a fase. Então a gente indica aqui o apoiador do canal, o doutor Agnaldo Bassos, ok? Pois muito bem, gente, a gente traz agora uma notícia que talvez seja um estudo aqui sobre o MGI, né, aponta um baixo número de cotistas. A gente lembra que a gente tem falado aqui no canal sobre a mudança aqui que o governo quer fazer na lei de cotas, né, aumentar para 30% pretos e pardos, tá? Então foi divulgado aí sexta-feira, tá, pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério de Gestão e Inovação os resultados da pesquisa judicializações decorrentes da aplicação de lei de cotas nos concursos públicos e processos seletivos, tá? Então vamos ver o que nós temos aqui, ó. Cotas deveriam atender a realidade, diz o diretor. Em novembro deste ano, né, durante o seminário, fazer diferente, ele disse que 20% é um número muito pequeno, né, de cotistas, tá? Deixa eu ver só aqui se tem... Cara, a pesquisa foi realizada pela socióloga Laila Jorge Teixeira, tá? De acordo com a mesma, é isso que eu queria ver a pesquisa, tá? O objetivo do MGI era entender como o judiciário se posiciona no julgamento de ações judiciais envolvendo cotas para negros em concurso público, tá? Foram analisados ao todo 129 processos do STF que faziam referência a lei de cotas. O estudo faz parte de uma das ações da Jornada do Concurso Nacional Unificado. De acordo com a secretária adjunta de gestão, o objetivo é promover a democratização do acesso aos cargos de servidores públicos. O recorte realizado pelo estudo foi de 2014 e de dezembro de 2019. Nele foi apresentado que o número de ingressantes através do sistema de cotas em concursos públicos estava abaixo dos 20% fixados pela lei de cotas, de acordo com a socióloga. Foram identificados como cotistas 15,4%. Então aqui é uma pesquisa para verificar exatamente qual percentual que está entrando por cotas. Incrivelmente aqui é colocado que apenas 15,4% foram identificados como cotistas. Outro dado apresentado pelo estudo foi do professor de magistério superior, onde o percentual reservado para negros foi de 0,53%. Para esse caso foram utilizados 63 editais publicados entre 2014 e 2018. Então, magistério superior. Cara, o que acontece aqui, eu acho que se você pegar, que eles estão pegando um estudo geral, né? Bom, vamos continuar a notícia e depois eu vou fazer o comentário. No final da pesquisa foram realizadas diversas recomendações para sanar o excesso de judicialização na lei de cotas. Reserva de vagas para concursos de forças armadas, reserva de vagas para os cargos temporários e militares, efeitos de ordem classificatórios sobre a carreira funcional, vacância após a nomeação, fracionamento de vagas, ampliação da lei de cotas para o mercado privado, monitoramento e avaliação da política, detalhamento digitais, consolidação no formato da lei. O que eu digo para vocês aqui? Essa pesquisa, se você pegar, por exemplo, na Bahia entrou, 50%, mais de 50% que entraram foram negros, tá? Se você pegar um edital normal aqui de polícia, que eu acompanho, você tem aqueles que estão dentro da lei, mais os 20%. Então, você entra aí uns 25%, 30% dos candidatos são negros e pardos, ou seja, é mais do que os 20%. O que tende a fazer essa pesquisa do MGI aqui, é com relação ao que a gente vê em cargos, por exemplo, de nível mais elevado, e infelizmente é o que acontece, por exemplo, um cargo de promotor, de juiz, assim, que são concorridos e a concorrência é muito qualificada, às vezes nem na ampla a gente tem tantos aprovados, né? Consegue ali no limite perto do que necessita de vagas e para as cotas dos 20%, você não tem número de aprovados. Acho que a Receita Federal foi assim, tem alguns concursos que são assim, e aí, como você não tem o número de aprovados, às vezes você consegue só 5% de aprovados, 10%, e isso faz com que na média você não consiga ter os 20%, na média de todos os concursos do Brasil. E é que eles utilizaram o magistério superior, ou seja, professores de nível superior, ou seja, nós não temos cotistas concorrendo para essas vagas, né? Se só 0,5% aí entra, então quer dizer que temos pouquíssimos negros e pardos que concorrem nessas vagas. Então, esse estudo aqui, ele demonstra que não é a lei de cotas que não tem efetividade, na verdade, é um posicionamento de toda uma população que a gente tem hoje, que para concursos não é incentivado você fazer concursos nível top, você sendo da cor preta e parda, né? Então, enquanto outros concursos bancários, seja qualquer concurso administrativo, tribunal de justiça, a gente tem um incentivo, tem muitas pessoas concorrendo, né? Para esses cargos, inclusive, polícia militar, polícia civil, mas alguns cargos, como aqui, magistério superior, não tem interesse, né? Não tem competitividade aí, pessoas que queiram fazer, ou o número que queiram é muito pequeno, tem desempenho não tão bom quanto deveria ter, mas eu acho que não é o tanto desempenho, mas é a quantidade de inscritos que faz com que não tenhamos muitos aprovados. Então, é uma pesquisa polêmica, eu quero que você deixe a sua opinião sobre os resultados dessa pesquisa, o que você acha? É como eu falei, tá? Essa é a razão de ter essa discrepância aqui, de não chegar aos 20%, na minha opinião, tá certo? E vamos à nossa próxima notícia. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família Mistreme dos Concursos.